Uma grande diferença entre investimentos em bolsas de valores e investimento em mogno africano é que o mogno africano nunca sofreu quedas por influências geopolíticas, sociais, de epidemias no mundo. O seu valor é um valor que sempre teve uma cotação estável e tende a crescer cada vez mais pela escassez de madeira extrativista, que cada vez mais diminui. E com essa diminuição do desmatamento, lógico que o mercado vai preferir comprar uma madeira certificada, uma madeira que não vai impactar a natureza com seu corte para a produção de madeiras.